Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha restaurar a sua saúde e trazer a sua cura. Eu sou Vanessa Santos e se hoje você se encontra fraca e debilitada por doenças e enfermidades que castigam seu corpo e te fazem sofrer, saiba que existe um Deus maior que é o médico dos médicos e que pode te curar completamente se assim você crer. Então vamos hoje clamar com toda a nossa fé para esse Deus misericordioso e te pedir que atenda o nosso pedido de oração. Então já coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração junto com seu nome. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora. Curta e compartilhe os nossos vídeos para fazer a palavra de Deus alcançar mais vidas. E profetize a nossa frase da vitória, escrevendo com fé aqui nos comentários. Escreva novamente e repita com fé para alcançar a sua bênção. Senhor, cura todas as minhas doenças. Hoje é sábado, dia 27 de março de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos hoje para te agradecer por nos ter sustentado até aqui e por nos dar, nesta manhã, uma nova chance de vida. Pai querido, nós clamamos a ti pela tua misericórdia e pela tua graça. Pai amado, são tantas pessoas neste momento em leitos de hospital. Clamando por ar e implorando por uma cura. Ouça agora então, Senhor, e realiza o teu milagre. Traga o teu sopro de vida para cada pessoa que hoje luta contra a Covid. Não permita, meu Deus, que este vírus mortal prevaleça sobre a sua saúde. E manda embora do teu corpo esta doença maligna. Tira toda a angústia e desespero das suas almas e fortalece o teu interior. Estende a tua mão, meu Pai, para dar um fim nesta situação. Acaba logo, Senhor, com esta inquietação da sua alma. Tira toda a aflição e ansiedade do peito e livra agora esta pessoa deste mal. Recupera, Pai amado, todo o órgão que não esteja funcionando perfeitamente. Reestrutura, Senhor, cada parte do seu corpo e transforma tudo com o teu poder. Leve embora, meu Deus, todas as forças malignas que estão impedindo a sua saúde de funcionar corretamente. Afasta, Senhor, toda a ação do maligno que esteja causando esta enfermidade. Tira todo o trabalho de macumba, de feitiço e de bruxaria. Destrói, meu Deus, com todas as maldições hereditárias e lançadas sobre ela. Que acaba com todo o tipo de magia das trevas. Elimina, meu Pai, com todo o sentimento de angústia, de ansiedade e de pânico. Que sejam prejudicando ela de receber as suas bênçãos. Corta, Senhor, todo o laço de morte. Queima, meu Deus, por o que não provém de ti. Desfaz com toda a forma de opressão que ela esteja vivendo. Concede a tua luz, Senhor, para dissipar todas as trevas que povoam teus pensamentos. Limpa, meu Pai, teu corpo e a tua alma completamente. De tudo que não te faça bem. Purifica, meu Deus, o teu sangue, os teus ossos, nervos, tecidos e órgãos. Para que voltem a trabalhar na sua mais perfeita ordem. E devolvam a esta pessoa a tua saúde completa. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho agora te pedir para que entre com a tua providência e o teu refrigério na vida deste irmão e desta irmã que hoje sofre de uma doença e que clama pelo teu milagre da cura. Ó Pai querido, a tua palavra nos diz no livro de Lucas, no capítulo 18, versículos 35 a 43. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, Recupere a visão, a tua fé te coroa. E imediatamente ele recuperou a visão. E seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então, amado e amada, Jesus Cristo está chegando neste momento, Bem pertinho de você. E está te perguntando, O que você quer que eu faça? Então diga agora para ele, qual é a tua necessidade? Qual é hoje o seu problema? A sua enfermidade? A causa do seu sofrimento? O pedido de oração que você tanto deseja que ele realize para você? Diga ao filho o que você tanto quer que o Pai realize na sua vida. E o Senhor vai atender ao teu clamor e vai te entregar a tua vitória. Pense agora, neste momento, na mão do Senhor sobre você, derramando luz brilhante que vai iluminando todo o teu corpo e purificando todo o teu ser. Com uma maravilhosa sensação de paz, de alegria e de muito amor. Deus está derramando sobre você a tua luz de cura, de restauração e de renovação. Transformando você numa nova criatura, uma pessoa iluminada, alegre, plena e feliz. Completamente curada e repleta de todas as bênçãos do Senhor. Bênçãos de paz, de amor, de alegria e de muita prosperidade. Prosperidade e abundância em todas as áreas da sua vida. Portas de emprego abertas. Caminhos livres e desimpedidos para as oportunidades de crescer e de conquistar os seus planos. Família restaurada, filhos no caminho do Senhor. Casamentos brindados de todo o mal. Lar de fartura, de toda provisão, celeiros transbordando a prosperidade do Senhor. As bênçãos de Deus não param e você só consegue louvar e agradecer o Senhor e salvador da sua vida. Deus está tirando agora todos os laços de morte que armaram para você. O Senhor está afastando os assaltos, acidentes e balas perdidas. Derrubando muralhas, quebrando as correntes, tirando as amarras, queimando com todo o trabalho de macomba, de feitiçaria e de bruxaria. Que os inimigos fizeram para te destruir e eliminando com toda a obra das trevas da sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor está fazendo agora esta pergunta para cada pessoa que orou aqui comigo. O que você quer que eu faça na sua vida? E Ele quer poder responder para você que você já pode ir, porque a tua fé te coroa. Tome então, Senhor, a nossa vida e muda nossa história. Transforma tudo pela tua vontade, meu Pai. Abra todas as portas e ilumina nossos caminhos. Restaura o nosso corpo, fortalece a nossa alma. Reconstrói tudo o que o inimigo levou. Aumenta nossa fé em ti, Senhor. E reaviva a nossa confiança no teu poder. Tira tudo o que nos afasta de seguir as tuas leis. E não nos deixe desviarmos dos teus propósitos para nós. Ensina-nos as tuas verdades, Senhor. E nos impede de desistir de seguir os seus passos. Derrama, meu Pai, o teu Espírito Santo sobre a nossa vida. E nos restaura e nos cura de todo o mal. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.